Fala pessoal do canal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da GD Bike Center. Quem não é inscrito no canal, se aproveita e já se inscreve, deixa seu joinha, que hoje a história tá daquele jeito, viu? Hoje o negócio tá diferenciado. Já dá pra ver aí no fundo como é que tá? É, isso aí. Hoje a gente vai fazer um servicinho aí na pintura de um tanque, de uma Harley Davidson. E vocês vão acompanhar aí todo o processo aí, a gente desmontando o tanque, fazendo o grafismo, preparando o tanque, fazendo todo o grafismo da joia, beleza? Então, senta aí, fica até o final do vídeo, faça aí os comentários que vocês quiserem, tá bom? Na medida do possível, a gente vai estar respondendo vocês. E vamos que vamos! Cuida com a vida! Cuida, cuida, Nicolé! Olha aí, pessoal, que top esse tanque, hein? Quanto pena é que tá, ó, adesivado, tá vendo aqui, ó? Deixa eu puxar aqui, peraí. Aí, pronto! Tranquil, adesivo aqui, ó. Vamos arrancar esse adesivo dele todo, desmontar ele, né? Foi todo envelopado ele, ó. Vocês podem ver, vamos desmontar ele, tirar tudo fora, né? Tirar o combustível que tem aqui dentro, e a gente vai fazer esse mesmo grafismo aqui, ó, na tinta, todo na tinta. Vocês vão poder acompanhar aí esse serviço que a gente vai fazer. Vai tirar também esse adesivo aqui da rabeta, que tá adesivado. Vou fazer um vídeo mostrando pra vocês. Mas o foco agora é desmonter esse tanque, não é? Fazer o lixamento dele completo e restaurar toda a pintura original. Cuida! Tanque fora do local, olha aí o chassizão da máquina, top demais, né? Tá aí, ó, tirado, depois a gente vai fazer um arraixo completo aqui. Ó o tanque aqui, ó. Eita, aí, bicho, um toque. Vamos acusar o adesivo dele ali, pra vocês verem a quantidade de adesivo que tem. Fazer o lixamento dele, vamos que vamos. Bom, galera, olha o tanto de adesivo que tem aqui, ó. Cuida, cuida. Anca aqui esses adesivos todos. Vou mostrar pra vocês aí, olha. Meu Deus! Tchau! Tchau! I've been feeling nothing lately when I'm without you I know that something special made me think about you About you, you, you About you, you, you How you feeling, how you feeling How you feeling, how you feeling How you feeling, how you feeling How you feeling, how you feeling, how you feeling